Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje estamos aqui para inaugurar mais uma websérie do Canal Sapiência, falando um pouco sobre um tema que recorrentemente nos tem aparecido aqui por meio de perguntas de vocês. Em todas as redes, o pessoal sempre pergunta, afinal de contas, como mapear os temas de atualidades, a que se deve dar atenção, como estudar esses assuntos, então nós vamos deixar aqui uma contribuição dividida em países ou regiões do mundo. Claro que não temos a intenção de esgotar os temas de um mundo tão grande, mas a nossa ideia é, quem sabe, oferecer alguns insights, contribuições e, de alguma forma, mapear possibilidades para que vocês saibam também fazer uma curadoria do que aparece na imprensa, na mídia, inclusive nos journals mais especializados. Hoje a gente tem o prazer de receber para a nossa primeira conversa a Clarissa Forner, professora Clarissa, que é especializada em Estados Unidos e que agora, antes do início das gravações, disse algo que eu não poderia deixar de repetir aqui. A gente começa a nossa websérie por Estados Unidos, não só porque é a potência estabelecida, não só porque estamos entre nós aqui puxando a sardinha para a nossa brasa, mas porque não poderíamos perder a piada do America First, né? Então, Estados Unidos dá início a esse conjunto, né, de papos com especialistas que a gente pretende desenvolver ao longo das próximas semanas. Então, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, em todas elas, e, claro, estimular que outros colegas sacerdistas acessem esse conteúdo, porque o nosso objetivo é ajudar nesse processo de preparação. Sem mais delongas, eu queria pedir para ela se apresentar e contar um pouco da trajetória, da experiência dela com estudos em Estados Unidos e, claro, dar umas boas-vindas, assim a gente já pode inaugurar o bate-papo dessa nossa nova websérie. Clarissa, seja muito bem-vinda e fique absolutamente à vontade. Bom dia, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Enfim, é uma grande alegria estar aqui hoje conversando, né, sobre esse tema que nos é comum, como você mencionou, e acho que não tem muito o que fazer, né, falem bem ou falem mal, a gente tem que falar dos Estados Unidos necessariamente, acho que tem uma importância muito grande, né, e por isso até a brincadeira do America First. Então, eu te agradeço muito pelo convite, pela confiança, né, enfim, é sempre muito proveitoso, né, ter essas trocas com você e também agradeço a todo mundo que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste. Espero que, de alguma forma, a gente consiga contribuir para o debate também, né. Mas você perguntou sobre a minha trajetória, né, com o estudo de política externa norte-americana. Bom, primeiro, antes de tudo, né, atualmente eu sou professora na São Judas Tadeu, na Universidade de São Judas Tadeu, também faço parte de alguns grupos de pesquisa já há algum tempo, né, o grupo de estudos de segurança internacional e defesa, o GEDES, o INCTINEU, que também é o instituto mais especializado em pesquisa sobre os Estados Unidos, né, da Unesp, da Unicamp. Então, enfim, eu tenho basicamente, né, ao longo da minha trajetória, me debruçado sempre sobre a política externa norte-americana, sempre foi o tema que mais me encantou desde a época da graduação, desde a época da iniciação científica e eu sempre enveredei mais para os temas de segurança e de defesa. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei especificamente com o tema da militarização da política externa norte-americana. Eu tinha um interesse muito grande em entender o aumento da participação do Departamento de Defesa e das Forças Armadas em temas de política externa, né, e aí eu trabalhei especificamente com os governos Bush e Obama, né, não cheguei a vir para o Trump, porque, enfim, estava tudo muito recente ainda, mas, enfim, basicamente esse tema da militarização e também do militarismo tem me guiado aí nos últimos tempos e também eu tenho tentado agora, nas últimas pesquisas, olhar um pouco mais para dentro também, para o campo social, né, como que esses fenômenos reverberam internamente, economicamente, socialmente, então é mais ou menos por aí, né, mas, enfim, o tema Estados Unidos se mantém sempre, né, não abandonamos aí as raízes. Muito bem, e olha só, a gente tem um enorme desafio aqui que é, em pouco tempo e numa linguagem simplificada, transitar sob uma espécie de agenda que talvez nós, como americanistas, identifiquemos, né, como de interesse para aqueles que querem entender um pouco mais os Estados Unidos de hoje e as decisões dos Estados Unidos nos últimos tempos. O cenário nos Estados Unidos, em particular, ele é bastante sensível, né, nós acabamos de passar, enfim, de 2020 por uma eleição, uma eleição super controversa que fez com que o Joe Biden chegasse ao poder, ele está aí durante esse ano tentando implementar uma série de mudanças e, evidentemente, que ele traz um discurso de enorme renovação, né, tanto do ponto de vista político-doméstico, em relação ao tamanho do Estado, prioridades na economia, uma agenda de meio ambiente bastante significativa, premente e, claro, no campo internacional tentando resgatar alguns valores dos Estados Unidos, então é um movimento de inflexão, pelo menos retórico, bastante importante. E aí, para quem está acompanhando isso, assim, mais à distância, ficam muitas perguntas, afinal, é tanta mudança que eu não sei nem de onde começar, né, o que é que eu preciso prestar atenção em termos de Estados Unidos? Até porque, para quem acompanha o CACD há mais tempo, existe uma tendência crescente no concurso de que hoje, quando a política americana é tratada, ela não é tratada apenas no contexto das relações com o Brasil. Ao longo da história era bem comum ter questões relacionadas ao trato dos Estados Unidos-Brasil, né, evidentemente priorizando os interesses da diplomacia brasileira, mas já há algum tempo que aparecem questões sobre história americana, política dos Estados Unidos, política externa dos Estados Unidos, sem envolver o Brasil, inclusive. Então, o candidato que está se preparando para esse concurso precisa ter sensibilidade, precisa acompanhar isso também de perto. Se eu fizesse, assim, uma pergunta do tipo, disserte sobre os Estados Unidos do século XXI e saísse correndo, o que é que você me responderia, assim, quais são os tópicos de interesse? Eu acho que eu sairia correndo também, né, primeiro, porque realmente, realmente é muita coisa e, enfim, a gente experimentou muitos eventos importantes, né, pensando nesse raio temporal que você estabeleceu, né, do século XXI, então acho que não tem como pensar nesse período sem mencionar o impacto dos atentados de 11 de setembro, né, que eu acho que não dá para dizer que os atentados tenham criado um mundo completamente novo, mas é inevitável, é, enfim, não há dúvida de que eles produziram muitos impactos relevantes no campo doméstico, no campo internacional, né, então a gente viu os Estados Unidos nesse meio tempo, né, literalmente se entrarem, né, em duas guerras, imergirem em duas guerras, submergirem, na verdade, em duas guerras extremamente custosas, né, a guerra do Afeganistão, que foi encerrada oficialmente agora pelo governo Biden, a guerra do Iraque também, é, e na verdade com vários outros conflitos que se ramificaram a partir desses dois conflitos também, né, então acho que os impactos são muito amplos, né, eu até andei também conversando com algumas pessoas esses dias, né, e acho que até com você e com o Lucas, né, a gente se encontrou recentemente para falar sobre o 11 de setembro, e acho que uma das coisas que a gente discutiu é que realmente, né, os impactos, eles não se restringem só a essas guerras, só o campo militar, eles têm um impacto muito grande no campo econômico também, no campo social, pensando na dívida, né, que esses conflitos deixaram, pensando que os engajamentos norte-americanos do ponto de vista militar continuam, se mantêm em diversas regiões países cada vez mais pulverizados, né, no continente africano, né, no próprio Oriente Médio, então não se encerra com o Afeganistão e com o Iraque, eu acho que essa questão dos impactos pós-11 de setembro, ela, acho que não sai de cena, e isso evidentemente impacta também o campo das relações exteriores, né, do modo como os Estados Unidos têm se comportado internacionalmente nas últimas décadas. Mas, para além disso, pensando no período mais recente do governo Biden, acho que um aspecto muito importante até pela agenda de campanha e de governo do Biden é olhar para a política doméstica, sem dúvida nenhuma, porque, enfim, o Biden também foi eleito com uma plataforma eleitoral muito calcada no campo doméstico, pensando na reação à pandemia, né, a ideia de cura também das relações, da polarização interna, e agora a gente está passando, né, enfim, essa semana saíram alguns dados um pouco desanimadores, né, para o Biden, que, enfim, a popularidade dele, né, chegou aos níveis mais baixos, né, dos últimos meses, que, por um lado, é parte de um processo estrutural da política doméstica americana, né, o fim da lua de mel, ele invariavelmente acontece, e, né, pela minha leitura, eu acho que ele tem ficado cada vez mais curto nos últimos anos, eu acho que até por conta dessa realidade da polarização, então, isso começa a dificultar um pouco mais as coisas, pensando na aprovação de projetos, né, o Biden está agora com um projeto muito ambicioso de reformas em vários setores sociais, na área climática, né, que é o Build Back Better, que está sendo discutido no Congresso essa semana, inclusive, e enfrenta muitas resistências, né, porque, enfim, é um plano bastante ambicioso, ao meu ver, e, né, abarca várias áreas diferentes, e o plano, na verdade, já foi bastante reformulado em relação ao que ele era inicialmente, né, em termos de gastos que se imaginavam, por conta dessas resistências que a gente observa tanto no Partido Republicano quanto no próprio Partido Democrata. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que olhar para esse campo doméstico vai ser muito importante e vai balizar muito a estratégia de política externa, né, o Biden também está para lançar, né, a Estratégia Nacional de Segurança, que é um documento que os presidentes usualmente lançam, né, nos Estados Unidos e que orientam toda a formulação de política externa, de política de defesa, às vezes até do campo de política econômica, então a gente tem que observar, e ao que tudo indica, apesar do documento não ter saído ainda, né, acho que vai ser muito reforçada essa dimensão da conexão entre a reconstrução do doméstico para essa atuação de maior projeção no campo internacional. E aí isso levaria ao segundo ponto, que eu acho que é importante, pensando que é justamente essa questão da recuperação da projeção internacional e da legitimidade dos Estados Unidos como uma liderança de fato, né, assim, que também era outra pauta do Biden, no sentido, partindo do princípio de que com o que se percebia, né, que com o Trump houve um processo de erosão dessa liderança em vários aspectos, de erosão das alianças mais tradicionais também com a Europa, né, com outros países importantes, e a estratégia do Biden tem sido muito voltada para isso, nesse sentido de recuperar essas alianças, recuperar a participação dos Estados Unidos nas instituições internacionais, então trazer agendas como a questão climática, a própria questão da saúde, tem sido algumas das estratégias pensando nessa questão de retomada da legitimidade, e para isso, né, sempre se parte do princípio de que é preciso ter esse interior bem estabelecido, bem fortalecido, para que isso seja possível, para que essa projeção seja alavancada. E, enfim, acho que um último elemento, talvez, as relações com a China, que, sem dúvida nenhuma, também tem estado bastante na pauta aí nos últimos dias, e particularmente, né, acho que talvez seja o ponto, pelo menos na minha visão, onde, por enquanto, parece que é o ponto em que o Biden menos se distancia do Trump, pensando, né, não só nas ideias que ele tem veiculado, mas também nas práticas, né, a gente ainda continua observando uma militarização na região do Mar do Sul da China, no Estreito de Taiwan, então parece que há uma tentativa de desescalar a retórica, né, em relação ao que se tinha na época do Trump, né, O Biden tem falado muito em competição estratégica com a China, enquanto que o Trump reforçava a ideia de competição entre grandes potências, ou, né, a luta entre grandes poderes. Então, há uma tentativa, me parece, de desescalar a retórica em alguns momentos, mas, ao mesmo tempo, parece que, do ponto de vista do conteúdo das políticas, ainda há mais continuidades do que diferenças, né, pensando nessa questão da militarização, também a questão de olhar a China como um competidor econômico importante, apesar da interdependência entre os dois países. Então, seriam alguns desses pontos que eu levantaria. Mas, obviamente, eu acho que a gente também tem que levar em consideração, né, voltando para o campo doméstico, que eu continuo achando que vai ser muito importante para entender essas questões. A gente tem ainda um cenário nos Estados Unidos que é extremamente polarizado em vários aspectos, no campo político, no campo social. É um cenário também de desigualdade econômica e, né, e problemas econômicos estruturais que se mantêm aí há muitas décadas já, e que, de certa forma, contribuem também para essa perda da popularidade interna do Biden. Acho que ajudam a gente a explicar por que isso aconteceu e por que está acontecendo numa velocidade tão grande, considerando que a gente tem aí, né, oito, nove meses de mandato, né, dez meses, na verdade. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu destacaria esses pontos, mas eu não sei se eu consigo cobrir tudo, porque realmente poderia ficar três dias falando aqui. Não, mas olha só, o seu cardápio, ele foi extremamente, eu diria conciso, mas, ao mesmo tempo, consistente, né, extremamente complexo e completo. Eu queria até aproveitar esse pool, né, de assuntos que você trouxe para, quem sabe, amarrá-los com uma pergunta que ela é um pouco estratégica para quem estuda política externa, que é a tal da história das continuidades e rupturas, né? Você falou do 11 de setembro como um marco no início do século XXI que orientou e reposicionou os Estados Unidos em várias frentes e que culminou em decisões que até hoje estão reverberando e, inclusive, geraram essa agenda que agora o Biden, de maneira ambiciosa, vai tentando implementar, em alguma medida tentando resgatar a credibilidade que esse percurso prejudicou, em outras frentes tentando estabelecer a longevidade do poder americano e lidar com uma certa transição hegemônica inevitável, enfim, tem tudo isso acontecendo. E aí eu queria te perguntar, em relação a continuidades e rupturas, o que você destacaria nesse início de século? O que dá para dizer que variou para caramba de governo em governo e o que dá para dizer que é uma grande linha de sucessões mais ou menos estável de lá para cá? Eu imagino que tem algumas coisas que realmente foram muito marcantes de divergências entre esses últimos presidentes, que culminam no momento atual e outras coisas que nem tanto assim. Então, se você tivesse que destacar o que mudou e o que tem continuado, como é que você colocaria isso? Bom, eu acho que pensando, talvez, nos primeiros anos do século XXI e, principalmente, os mandatos do Bush e do Obama, inicialmente, Bom, eu sempre tendo a focar mais no campo de segurança, invariavelmente, por razões óbvias, mas eu ainda percebo, nos primeiros anos, talvez menos mudanças, acho que mais continuidades, no sentido de que existia todo aquele aporte da guerra global ao terror. Então, eu entendo que o combate ao terrorismo, durante muito tempo, continuou a dominar a pauta, o que talvez a gente comece a observar a partir de 2010 é realmente esse direcionamento mais claro em relação à Ásia, em relação à China, que aí, me parece, é algo que também vai permanecer como uma continuidade importante nos governos seguintes, mesmo no Trump, com todas as rupturas que ele possa representar, e, agora, também com o Biden. Então, eu acho que essa reorientação se mantém, mas, ao mesmo tempo, o foco nessa área de segurança, a continuidade dos gastos militares exorbitantes, que já chegam aos 800 bilhões, isso praticamente não varia, são variações muito sutis que a gente consegue perceber de um mandato para outro. Então, mesmo nos governos, como é o caso do Biden, que trazem uma perspectiva de reforçar o aparato civil de política externa ou diplomático, ou de trazer outras pautas mais fortes para a agenda, como a questão do clima, a questão da saúde por conta da pandemia, me parece que isso ainda é uma continuidade, essa importância da defesa. Eu acho que é quase uma questão estrutural mesmo da política externa americana, e que transcende até o período do século XXI, que no século XXI realmente a gente vê esses gastos assumirem feições muito maiores do que, inclusive, na época do período da Guerra Fria. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma relativa continuidade, só realmente reajustando, a depender de qual foco, se o terrorismo necessariamente, ou mais essas relações entre as grandes potências. acho que o que varia muito, considerando também essas mudanças, principalmente o fenômeno Trump no meio do caminho, é esse posicionamento norte-americano em relação às instituições internacionais. Então, o modo como os Estados Unidos se percebem em relação a essas instituições, acho que varia, a gente tem no do Bush alguns momentos de maior unilateralismo, mas também me parecia ainda haver uma maior preocupação no sentido de justificar pelo menos certas ações perante essa comunidade internacional. No Obama, se retorna uma proposta maior do multilateralismo e com o Trump a gente tem, eu acho, talvez a maior ruptura mesmo nesse processo, com a ideia do America First e todas as coisas que a gente já está cansado de saber. E aí agora é algo que acho que está tentando ser retomado com o Biden, sem dúvida nenhuma, pelo modo como ele tem se portado os discursos. Então, eu destacaria, talvez, essa questão das instituições como uma variação possível maior. E acho que, enfim, do ponto de vista econômico, talvez eu tenha menos condições de apontar elementos, porque, enfim, tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para discutir esses pontos, mas eu também acho que essa questão da competição com a China, ela pode ser apontada como um elemento de continuidade importante, pelo menos da forma como eu observo, mesmo nos governos democratas ou governos que procuram, como eu falei no início, desescalar essa retórica em relação à China, me parece que a lógica da competição, da competitividade, ainda é muito forte. E agora, se aprofundando por conta da questão tecnológica, do 5G, então, me parece que também há uma continuidade nesse sentido. Então, eu acho que eu destaco mais continuidades do que rupturas, mas, enfim, aí é uma perspectiva minha também. Excelente! Não podia concordar mais. E, bom, eu sei que o papo está bom, por mim, a gente ficava aqui fazendo a websérie só sobre Estados Unidos, mas, encaminhando a nossa conversa para o fim, também para não cansar a nossa audiência, eu queria te perguntar o que você recomendaria em termos de materiais de leitura ou de fontes de pesquisa para aqueles que queiram saber mais sobre Estados Unidos, acompanhar as notícias de Estados Unidos, ter análises qualificadas a esse respeito, enfim, uma espécie de sugestões aqui do menu do chefe para seguir na analogia do cardápio para aqueles que, de repente, estão chegando agora, não sabem muito bem por onde começar e querem continuar sabendo mais, se atualizando a respeito de todos esses assuntos que você apresentou para nós por aqui. O que é que você mesmo acostuma a ler, por exemplo? Normalmente, eu acho interessante, obviamente, talvez com algumas restrições, mas, assim, olhando, tentando localizar, evidentemente, essas fontes, mas eu sempre presto muita atenção no que os think tanks estão dizendo nos Estados Unidos, então, o calcium foreign relations, o CSIS, que é mais do campo de segurança e de defesa também, enfim, geralmente, eu procuro olhar o que está sendo produzido, porque também muitas dessas pessoas têm entrada no âmbito político, então, acho que ajuda a gente a ter uma orientação tanto do que a academia está discutindo quanto do que se discute politicamente, e são análises robustas muitas vezes, então, obviamente, a gente tem que pensar que existe uma dimensão política, né, dessa discussão, e isso, né, enfim, como qualquer fonte, né, a gente tem que fazer a nossa análise, nossa crítica, mas é algo que eu costumo observar, eu gosto bastante de podcasts também, então, esses próprios think tanks produzem muitos podcasts, muitas análises, gosto muito do Chutando a Escada, né, que já é um super consolidado, e eu ouço muito e tem muitas pessoas que estudam Estados Unidos e tem ido discutir essas questões nos últimos tempos, né, o próprio Felipe Mendonça, o Geraldo, né, são aí especialistas no tema, também, né, com super recomendo, sem qualquer medo de ser demagógica, Twitter e colunas da Fernanda Manhota, que eu acompanho todas, inclusive o texto que saiu sobre por que não há uma guerra fria entre Estados Unidos e China, assim, eu, inclusive, compartilhei nas minhas redes e quero já recomendar, estender as recomendações, porque, enfim, é um dos temas que eu também gosto muito de discutir e que eu concordo muitíssimo com o argumento e muitas vezes é algo que a gente ouve com bastante frequência, inclusive, vindo desses think tanks, dos artigos, né, e, enfim, então eu acho que é algo que a gente precisa problematizar mais por aqui. E, para além disso, eu acho que, né, as referências que a gente tem aí nos estudos de política externa norte-americana, os livros da professora Cristina Persequilo, que também é muito produtiva, né, vários, sempre produz artigos a respeito do tema, do professor Carlos Gustavo Pôr de Teixeira, enfim, aí é uma pletória de pessoas que precisam ser mencionadas e que se eu for tentar mencionar todo mundo eu vou esquecer alguém, então, para não me comprometer, eu paro por aqui, mas, enfim, que eu acho que vale a pena. E tem uma série agora também no Netflix, né, que saiu recentemente, que acho que é o Ponto de Virada, que fala um pouco sobre o 11 de setembro, então também acho que pode ser um bom, né, enfim, eu assisti, achei interessante, né, mais histórico, mas acho que pode ser interessante para pensar essas mudanças aí do século XXI que a gente vinha discutindo. Olha, excepcional, e claro, quem tem amigos na vida tem tudo, né, faz aqui uma propaganda exagerada, mas eu agradeço muito pelo carinho, e também, evidentemente, todos os materiais que ela produz, eu vou recomendar aqui que vocês acompanhem o trabalho da Clarissa excepcional, inclusive ela citou o INCT Eneu, né, o pessoal do OPEU, enfim, é uma rede de americanistas aqui do Brasil que está sempre muito atualizada e divulgando também materiais nesse sentido. Eu queria, Clarissa, te agradecer muito pela sua disponibilidade, clareza didática. Clarissa é aquela convidada que a gente aperta o play e deixa ela falar, né, porque realmente, assim, ela faz o trabalho já completo, foi uma alegria, um prazer te ouvir mais uma vez, muito obrigada, volte sempre. Ela falou dos podcasts, né, vale a pena citar também, nós temos o nosso aqui no Sapiense, o Sapcast, onde nós desenvolvemos alguns bate-papos sobre o CACD, até mesmo sobre as características da prova, se você está chegando agora, quer entender melhor, afinal de contas, como é a estrutura, o que cai, como estudar para cada disciplina, a gente já fez programas com os nossos professores lá sobre isso, então, por aqui no Sapiense, você vai encontrando sempre esse mix, né, temas ligados aos conteúdos de política internacional e da carreira diplomática, e também um pouquinho sobre o concurso para quem está se preparando para essa jornada. Clarissa, palavras de encerramento, queria te deixar à vontade e já fica o convite para você voltar mais vezes. Não, é só agradecer, enfim, muito pelo convite, gostei muito desse bate-papo, espero conseguir voltar também, estou sempre à disposição, e é isso, gente, precisando, continuo por aqui, até a próxima, obrigada mesmo, Fernanda. Eu que agradeço, e você que nos acompanhou até aqui, deixe seu like, o seu comentário, inscreva-se aqui no canal, assim você fica sabendo sempre que uma nova websérie vier, e claro, acompanhe as webséries anteriores, temos várias aqui, já falamos sobre mulheres na diplomacia, já falamos sobre o Instituto Rio Branco, as características, né, da nossa academia diplomática, já falamos também sobre grandes nomes da diplomacia, inclusive entrevistamos aqui vários chanceleres, diplomatas de renome, que muito importam para a história do nosso país, então, não deixe de conferir as nossas playlists, por lá você encontra bastante conteúdo gratuito e de qualidade. Muito obrigada, espero vocês na próxima, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho